Fala galerinha do canal da Moçã Maronga! Salve família! Tô vencendo mais um vídeo aqui no canal dessa moçã... dessa moçã... dessa moçã é f... É, dessa duplinha aqui, então se você gosta dessa dupla, se inscreve no canal, curta e comenta, compartilha Acompanha a gente nas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo pra vocês E hoje vamos fazer o que? Vamos acordar o menino do Imbu, de biquíni Mexida assim, vamos ver qual vai ser a reação dele Isso, bora! Vamos entrar! Boa aí, compadre! Poxa, aqui em cima, cara! E aí? É pra dormir em chama! Pra que agredir? Tá dormindo ainda? Cara, todo mundo acordado já! Dimei três horas ontem! Sério? Tá fazendo o que? Nada, tava correndo ruim Pode texer? Pode texer? Pode texer aí em cima? Bota a camiseta aí, bosta as vestes Bosta! Cadê o chapéu? Traje essencial Aqui, ó! Pode pegar assim! Não pode faltar! Meu Deus, amor! Cara, não dorme mais não! É pra acordar, pra dormir! Tudo a mesma cor, amor! Você teve sonhos hoje? Tipo, foi pesadeira! Aí vocês foram meus sonhos agora! Camiseta as vestes! Eu ia dar uma cantada nele, mas ele me cortou! Mas como era cantada que eu vou voltar atrás! Você teve algum sonho hoje? É, você falou que não! 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 Porque o meu sonho é você! Que bom! Tá bom! Tá daí morrendo fome! Esquece! Você gostou? Sabe, nem meu chapéu... Aí depois o safado é o cabo! Você aí gostou? Hein? Gostei, me gostei! Não gostei que você ia acordar ou eu? E aí, pra tomar café? Não, vamos tomar café! O que é que você quer aí? Baixa! Pega a mancha na elfa de manhã! Ah! Bora então! Vai! Marcha, marcha, marcha! Na frente! Por que que você quer que ele vá na frente? Tô com medo de me perder aqui dentro! Tá vacilando! Da gruta! Não, mas a gruta demora a acordar para o café do caba! Tem um pouco é quem faça, né? Ah, mas aí você tem que ser cavaleiro e levar pra ela, né? Isso é conversa, mano! É, ué! Tem roupa pra lavar! Tanto eu vou pra lavar hoje nem vou fazer com a roupa pros outros! Ai! Aqui mata eu! Tão moleque! Tão moleque! Tão moleque! Hum, tu sai de bocada! Vai pra lá, eu quero confusão, não! Hum! Vai pra lá! Vai pra cima! Tô mandando ver aí, bom de volhão! Tá do nada! Não entendi nada! Olha! Você não é bruto? Eu sou bruto, mas eu sou bem grosso também! É a mesma coisa! Mas eu sou mais! É sério? Você tá rindo! Não fica! Toda chimpada! Toda chimpada! Ela deu uma chave de perna no caba, mas ela tá no pescoço do caba! Ela deu uma chave de mim, você acredita? Não tem não! Não tem não! Você tava com medo dela agora? Falou que tava nesse instante! Só um pouquinho tava! Mas tava com muito medo não! Agora passou o medo dela! Ela não gostava! E esses ovos aí? Quatro! Pra exato é mais dois! Você tá rindo! Desculpa! O rapaz dela já é louvão! Ela já foi com café não! Ela ficou no serviço dos outros! Vamos fazer o café pra ele, né? Vamos fazer o que? Um ovinhão! Um ovo! Você quer um ovo? Você quer um ovinhão? Depende do ovo, né? Não! Você já tem o seu! Pra que você quer mais ovo? Não! Não sei! Vai querer um pra comermem! Faça pra mim! Faça pra mim o meu parceiro ou outro! Qual é o seu parceiro? Cadê ele falar nisso? Rapaz! Concentra aqui no café que a gente tá fazendo pra você! Tô concentrado nas frigideiras! Pra pegar uma frigideira daqui de baixo, não foi? Não! Foi nem jurar com esse coelho pra baixo! Entendi! Cara, eu tô fome da bexiga dessa vez! Eu escorro desse lado de manhã! Tô com fome mesmo! Se eu tô com uma baixinha aqui pequena, não dá? Tá com fome também! Não comi nada! Eu tô com fome desde ontem! Também não comi nada ainda! Tá com fome, né? Tá com medo! De muitas coisas! Quer um top milk? Eu dou um pra você, ó! Pronto! Aí me dá um monte de besteira! Fica se cagando mais tarde aí! Não sabe o que foi! Me dá ovo! Me dá top milk! Já vai matar a sua! Chega que eu lhe passo no meio de um pouquinho! Encoxa! Não encosta muito não! É meu interessante! Vamos lá não! Quando vai pelas câmeras! Dá um abraço no meu! Me convida! Te convida o que? Pra almoçar junto! Almoçar eu posso te convidar, mãe! Pois é, mãe! Te convida sim! Tá com medo da gruda! Deixa que ela me resolve, minha filha! Apenas desculpa o outro veio da ela! Você pediu desculpa pelo teste de ontem! Eu falei! Foi sem querer! Agora é só um âmbulo, né? Ahn! Sonâmbulo! Foi sem querer? Foi! Passei a perna por cima sem querer! Passei a perna por cima de mim! Você ficou encostando a minha amiga a noite inteira? Foi mesmo! Hein? Foi sem querer? E eu assim aí! Até as costas de ir pra turma! Que jeito! Foi! Dei! Eu dei até as costas pra ela! Ai! Você dormiu assim, ó! Eu fui um carro sincero e verdadeiro naquela hora! Nunca foi! Você que passou a perna por cima! Sempre você não faz nada! Aí eu que faço tudo! Eita! Não, tô ajeitando! Porque o negócio tá pegando na bunda aqui, né? Do lado eu caio pro outro! Aí não caio nem pra lá nem pra cá! Passa, irmão! Que abraçafado! Eu vou... até agora! Não resolvendo nada! Realmente! Vamos dar um golpe de comida agora! Realmente! Vou fazer pra você! Mas tá tudo ocupado! Tem que esperar desocupar um pouquinho! O pé de baixo é meu! Tá pisando no meu pé! Melanchuco é gostoso! Dá uma chupadinha! Nossa boca passou por onde que eu tava botando aqui? Cacete! Só pode! Eu pergunto... Pergunto pra eu dar bexiga! Não sei porque você tava de noite, né? Não foi! Porque eu sei que ontem tava comigo, mas... Hoje eu fui dormir foi três horas ontem! Três horas! Foi não! O bichinho não foi não, bichinho? Fazendo o que? Eu? Eu tava dormindo! Faz cota! Você viu que eu tava três horas ontem! Tava um pouquinho! Tanto que tem a casa só que é o meu! Porque daí é assim, eu chego mais perto da sua boca! Aí depois de que? Eu que sou safado! Eu que sou descarado! Eu que sou fiel à Grudy! Como é que ela é fiel de jeito? Grudy fica dormindo pra não fazer café com cava! Com preguiça! Eu procuro quem faça, né? Não precisa nem procurar o bebê! Deixa eu pegar seu anel! Esse anelzinho aqui! Gostou do meu anel? Gostei de você! Não gostei do anel! Vou dar uma peste mesmo! Pronto! A frigideira tá ali! Vamos fazer alguma coisa pra ele! É da loira! Sabe aonde? A frigideira é da loira! Pegou a presença da rua! A loira não tava com eu mais! Não é doido! Eu não dei um negócio a ela ontem? Ela geriu! Eu coloquei a loira! Eu coloquei pra ela! Ela geriu! E pra mim você não dá nada, né? Só queria me usar era... Sufudeu! Para dar fundo! Para dar fundo! Você me prometeu um mundo e um fundo! Hotel, casa! Eu prometei! Disse que não ia dar! Eu prometei! Eu prometei! Vou pra frente! Tá vendo? Você só foi passar viagem? O carro é mais lixo do que o pau de Arara! Vai dar dinheiro pra vocês! Eu tô lixo! Bom dia! Bom almoço! Eu não pago amor pra vocês não! Pagou foi tudo! O resto do dinheiro que eu trouxe do Norte... Do Nordeste tem que gastar lá com comida! Quem comer? Duas cocas, mesmo de comida! Falta lá os pratos pra pagar ainda lá! Vocês comem demais! Deus me livra! Só mesmo pra compadre, né? Uhum! O compadre tem que deixar um cartão de crédito pra eu na próxima! Viu? Cheio de dinheiro! E o limite bom! Se não for, não conheço não! Quem come mais? As duas, né? For para disputar, porque eles disputam quem come mais! Porque eles disputam as duas sozinhas! Faz alguma coisa pra comer? Vou fazer! Vamos fazer, amiga! Tô esperando aqui! Usa a minha! Pode usar? Não! Pensa aqui! Pensa aqui! Pensa aqui! É só a sua! É uma virtua que eu fico dando fora! Eu quero ser seu amigo! Eu depresso com aquele de madeira! Eu não sou sua amiga! É não! Porra por eu! Sou salvo! Carme com seu cavaleiro também! Hum? Eu não sou seu salvo! Carme com seu cavaleiro também! Carme! Coisa quentinha! De quem? Você aprende também? Não! 100 mil! Mulher bruta da peste! O que? Que? Tava rápido! Você trouxe! Pega lá! Marrom para ela é só ser tudo que eu já! É, mas tá errado que não! Tu não! Eu tenho uma lingerieira! Cara, feita babônica... Vai chegar ali! Olha! Vou levar a porta! Vai chegar ali! Não dá! Fica ligeiro! Sabe que eu dormindo? Olha! Acorda duas horas, três horas, no Nordeste não acorda três horas não. É sete, oito horas, nove, é hora de acabar acorda lá. Seis, cinco da manhã. Você acorda esse horário? Você vai botar manteiga ou botar aqui dentro? A manteiga. Pode botar aqui. Pra não queimar, hein? Pode ser. Com mais dois pra quatro. Pega mais, amiga. Ele só come dois. Quem disse? Você sabe de minha fome? Você sabe de minha fome? Eu como mais dois. Depois eu guardo. Até mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.